Agora é o evangelho, é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho que inverte polos e significados, valores. Olha só, gente boa, eu quero que todo mundo abra comigo no texto de Mateus 17, de 9 a 13, Mateus 17, de 9 a 13. E é um texto que coloca Jesus descendo com os discípulos Pedro, Tiago e João, de um alto monte no norte da Galiléia e o alto monte no norte, norte, norte da Galiléia é o Monte Amor. E faz divisão com Líbano, Israel, Síria e é um monte de 2.300 metros de altura, com neve quase que perenemente sobre ele. E, eventualmente, o momento da transfiguração de Jesus aconteceu aqui nesse monte com esses três discípulos, Pedro, Tiago e João. O rosto dele se transfigurou e ele conversou com Moisés e Elias em glória, Moisés e Elias glorificados, conversando com Jesus em glória. E os discípulos viram e os discípulos viram e se espavoriram e agora, no dia seguinte, depois que eles ouviram uma voz que vinha de uma nuvem luminosa, uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, a ele ouvi e eles levantaram a cabeça e não viram mais a Moisés, nem a Elias, nem a nuvem, mas viram somente Jesus. E descem a montanha, começam a descer e é nesse caminho de volta, descendo o monte, que Jesus lhes dá uma ordem, uma ordem. A palavra não é outra, senão essa que caracteriza uma ordem. E a ordem é essa, a ninguém contês a visão até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos. Interessante, como quando a gente não está preparado para entender as coisas, mesmo que elas nos sejam ditas da maneira mais explícita possível, a gente não tem coragem nem de dizer que não compreende, que não entende. Às vezes a gente finge que entende, a gente não quer passar por bobo, tolo, que tem má compreensão. Então, se são três e ninguém levanta a voz dizendo, desculpa, mas eu não entendi nada. Quem é o filho do homem sobre quem tu estás falando e onde ele vai ressuscitar? Como é que a gente vai saber? Não, ninguém pergunta nada. Parece que todo mundo entendeu, mas ninguém ainda entendeu nada. Nada. Eles, às vezes, entendem, outras vezes não entendem. Às vezes entendem, outras vezes não entendem. Como eu conheço muita gente que, às vezes, entende. Aí eu fico sem ver a pessoa um ano, encontro, ela já não entende. Porque ela não consegue fixar nenhum entendimento. E, nesse caso, eles não conseguiam antecipar a ideia de que aquele homem forte, jovem, que estava ali na frente deles, que não sofria de nada, iria morrer e ressuscitar. O que era isso? Era tão estranho, era tão bizarro, que eles não tinham nem coragem de perguntar. Fizeram de conta que tinham compreendido a ordem que Jesus lhes dava quando dizia a ninguém conteis a visão até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos. mas os discípulos o interrogaram por que dizem, pois, os escribas sendo necessário que Elias venha primeiro? Venha primeiro? Eles tinham visto Elias conversando com Jesus e Moisés. e agora Jesus fala de um filho do homem que vai ressuscitar dentre os mortos e somente quando esse filho do homem ressuscitar é que eles poderiam contar para todo mundo a experiência que eles tinham tido com Jesus, glorificado naquele monte conversando com Moisés e com Elias antes disso não aí eles pensam e dizem, mas não tem uma história dos rabinos judaicos que interpretam a escritura e que dizem que antes do Messias vir Elias tem que aparecer então que história é essa de morrer? se tu és o Messias, o Cristo então o assunto da morte não faz sentido a menos que Elias venha é quando a doutrina se torna mais poderosa do que a revelação anota aí, bro às vezes a doutrina fica mais, mais poderosa do que a revelação às vezes a doutrina fica mais poderosa do que a revelação que era o caso aqui eles tinham uma doutrina dos escribas dos mestres dos rabinos dos que ensinavam na sinagoga e eles eram da Galiléia deviam frequentar a sinagoga de Cafarnaum outra vez em Betsaida em qualquer outro lugar onde houvesse uma sinagoga como havia em Magdala o fato é que eles sabiam da doutrina e agora está Jesus que eles desconfiam Pedro já tinha confessado que ele era o Cristo mas o coração vai e o coração vem oscila e Jesus força o entendimento deles para que eles incorporem o sentido todo do Velho Testamento acerca do Messias que carrega a designação de filho do homem lá no livro do profeta Daniel e diz até que o filho do homem ressuscite não contem a visão a ninguém interpretem entendam e guardem e eles disseram mas escuta tem uma doutrina que diz que Elias tem que vir antes ou seja tu estás dizendo isso nós cremos ou queremos crer que tu és o Cristo e portanto o tal do filho do homem mas as doutrinas dizem que Elias vem primeiro como é que tu podes morrer antes de Elias vir se todos que interpretam dizem que Elias vem primeiro é porque as vezes a doutrina fica mais poderosa que a revelação então prosseguindo eu quero que você pense comigo no que a gente tem aqui diante de nós nesse texto tão repetido ele é sempre um texto de conexão quase não se fala a respeito dele Jesus interpelaram Jesus foi interpelado pelos seus discípulos como é que os escribas dizem que ser necessário que Elias venha primeiro os mestres então Jesus respondeu de fato Elias virá e restaurará todas as coisas eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes fizeram com ele tudo quanto quiseram assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista nosso tema o Braulio vai colocar outra vez para você guardar quando você é mas ninguém percebe aí a primeira coisa que eu quero que você guarde é a seguinte veja quando você é mas ninguém percebe a primeira realidade que eu quero que você dissina que você perceba é essa que eu espero que o Braulio não tenha apagado sem querer certas coisas não podem ser compreendidas antes da hora é isso que a gente precisa saber e que às vezes a gente é a gente sabe que a gente tem um lugar muito especial diante de Deus a gente discerne uma intimidade uma comunhão uma relação de confiança de prazer é quando Deus diz eis o meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer quando você sente sabe discerne porque você crê e a paz de Deus em você se torna o árbitro validador daquela segurança pacificada mas ninguém mais sabe disso ninguém sabe que você é Maria morando em Nazaré ninguém sabe como é que Deus te vê quem sabe você é um José morando ali também em Nazaré fazendo móveis repetindo 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 as mesmas ações ninguém sabe quem você é ninguém sabe quem vocês criam e o que ele trará pra vida as vezes a gente passa pela existência não é pra que as pessoas nos percebam mas é pra que sendo venhamos a dar o fruto perene que cresce que se espalha e que muda gerações histórias compreensões significados mas ninguém sabe nem de onde foi que aquilo veio porque certas coisas não podem ser compreendidas antes da hora as vezes também tem coisas que você está dizendo hoje mas ninguém está compreendendo agora você está falando a língua de todo mundo mas o entendimento está selado ainda a ninguém conteis a visão até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos mas eles não tinham entendido ainda nada iria chegar a hora em que eles compreenderiam com clareza mas a história dessas narrativas do evangelho de Mateus Marcos Lucas João mostra que mais ou menos desse tempo aqui para frente nas narrativas sinóticas Jesus começa a repetir isso o tempo todo dizer que ele iria morrer sofrer padecer e ressuscitar mas eles não entendiam nada ou não queriam entender Jesus sempre dizia o filho do homem eles diziam que Jesus era o Cristo o Cristo era o filho do homem mas tinha um bloqueio cognitivo para eles entre o Cristo confessado e o filho do homem profético que morria e eles bloquearam eles não queriam entender eles lutavam contra aquele entendimento até que chegasse a hora e Jesus sabia que eles não tinham entendido ainda nada mas depois que ele ressuscitasse diante dos mortos eles compreenderiam tudo tudo ia ficar claro que tinha sido visto ouvido sentido tudo isso iria se transformar numa conclusão de natureza espiritual absoluta segunda coisa que eu quero que você guarde no coração acerca desse nosso tema de hoje que às vezes você é mas ninguém fica sabendo nem todos os que realizam nem todos os que realizam a palavra de Deus são percebidos na história nem todos há pessoas que manifestam a palavra o entendimento a compreensão de alguma coisa na história e são vistos por muitos e há outros que tem muito 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 para dizer e ensinar e são poucos os que os veem e ouvem e a gente fica intrigado dizendo por que que esses que não tem nada para dizer são ouvidos por milhões e por que que os que tem tanto a ensinar são ouvidos e vistos por tão pouco mas são poucos os que entram pela porta são poucos os que discernem o evangelho o evangelho não é uma propaganda daquele tipo não não se ouve na voz na praça a sua voz ele não chega arrebentando quebrando a cana quebrada apagando o fogo dos outros não ele é manso e humilde de coração então nem sempre eles são estridentes nem sempre eles são estriônicos nem sempre eles são agitados mas eles sempre realizam a palavra de Deus em oração e intercessão aconselhando pessoas acolhendo orando por pessoas dando uma palavra de amor de estímulo de levantamento de fé de esperança de perseverança esperando contra a esperança crendo nas promessas e da palavra de Deus entendendo o que Jesus disse quando falou o que eu faço tu não sabes agora compreendê-lo às depois eu tenho que pelo menos saber que eu não consigo entender o que está tudo o que está acontecendo que existe um tempo para entender para discernir para compreender para tomar posse para se render para acolher de todo o coração terceira coisa que está nos versos 10 e 12 o que eu acabei de dizer quando os discípulos interrogaram a Jesus porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro então Jesus respondeu de fato Elias virá e restaurará todas as coisas Elias virá e restaurará todas as coisas aí vem o susto eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes fizeram com ele tudo quanto quiseram assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles olha vocês não estão aceitando isso a respeito do filho do homem do Cristo ou de mim mas vocês estão perguntando sobre Elias Elias já veio ele virá e restaurará e em verdade eu vos digo que ele já veio e o mataram e fizeram com ele tudo que quiseram com o filho do homem vai ser a mesma coisa e vocês não estão vendo ainda porque nem todos os que realizam a palavra de Deus são percebidos na história na hora enquanto está acontecendo às vezes eles vão ser percebidos depois porque na hora quanto mais próximos do acontecimento em geral menos percepção mais cegueira mais familiaridade entupida mais resistência cognitiva é desenvolvida na gente para a gente não enxergar até que chega aquela hora que é impossível e explode a compreensão a terceira coisa que eu quero que você guarde é esta a verdadeira compreensão é o encontro entre a profecia e o tempo é a verdadeira compreensão decorre do encontro entre a profecia e o tempo tempo no sentido de aeon era momento de percepção zeitgeist aquela hora da virada aonde o inconsciente coletivo se derrama ou como diz o velho testamento quando a medida a medida da iniquidade da maldade transborda a verdadeira a verdadeira compreensão é o encontro entre a profecia e o tempo a profecia a palavra é falada mas ela só vai se realizar quando o tempo vier na direção dela aí eles se encontram e o tempo fica grávido da profecia e dá luz aos fatos da promessa essa que é a realidade o tempo fica grávido da profecia e essa conjunção dá luz aos fatos da promessa guarde isso no coração pra sempre anote e o que mais e o que mais hein eu pergunto a você e o que mais você não precisa de mais nada então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista vejam a inversão o Elias glorioso já tinha vindo já tinha restaurado todas as coisas numa dimensão não visível aos olhos porque era do coração era pela via do arrependimento não era levantando altares de pedra no Monte Carmelo nem nem decapitando falsos profetas não era anunciando a chegada do reino a chegada do Cristo e convidando todos ao arrependimento e todos e todos aqueles que entenderam que precisavam de arrependimento foram até ele para serem batizados no Ijo menos os maiorais da religião para eles aquilo era uma heresia mas quando aquela palavra encontrou e engravidou o tempo restaurou todas as coisas na mente do coração de milhares de pessoas que logo depois iriam encontrar com Jesus na sequência da estrada e aí você às vezes fica com uma autoimagem tão baixa dizendo ai meu Deus eu passei pelo mundo até aqui fiz tão pouco eu quase não fiz nada deixa eu sugerir uma coisa para você toda vez que você estiver vendo televisão por exemplo e você assistir um jornal uma notícia você vir uma pessoa gritando clamando em dor em agonia ou gritando contra a injustiça recebida ore por ela ore não é porque você não foi apresentada a ela que a sua oração não possa ser apresentada por ela diante do pai ore por gente do Brasil por gente do mundo inteiro nós hoje podemos ver o mundo inteiro para podermos interceder orar orar pelo mundo inteiro não fique preso aos limites da tacanice do que acontece nesse país apenas ore pelo mundo todo ore por todas as nações ore pela humanidade peça que o mal seja detido peça que o amor não se esfrie porque você é embora ninguém perceba assim como Jesus era o filho do homem os judeus os eruditos e os jabinos de Israel quando ouviam uma menção ao filho do homem faziam toda reverência porque para eles o filho do homem era o equivalente ao Cristo que vivia mas eles não criam que Jesus era o filho do homem ele veio para o que era seu e os seus não receberam e João Batista era Elias mas não era a reencarnação de Elias nem a reencarnação dos trabalhos históricos exteriores de Elias ele veio no poder e do espírito de Elias porque ele era um revolucionário assim como Elias trouxe uma revolução espiritual para Israel conforme o que eles entendiam por conversão ao Senhor nos tempos da primitividade do Elias histórico e João em outros tempos onde ninguém decapitava mais ninguém em nome de Deus aonde em Israel já não se podia nem apedrejar com facilidade se não houvesse uma justificativa legal completamente plausível então eles deram um jeito de se livrar de João Batista a gente não sabe o quanto eles envenenaram a cabeça de Herodes e de Herodias o quanto eles ecoaram os gritos de João Batista dizendo que eles estavam em adultério Herodes e Herodias porque ela era a esposa do seu irmão Felipe que morava na Cesareia no norte do país no pé do Monte Hermon então a gente não sabe mas esse homem passou como um meteoro e morreu num calabouço e foi enterrado por um grupo de poucos discípulos e nem Jesus estava presente no enterro dele Jesus tem um modo diferente de amar ele ama com atos ele não ama com romances o amor romântico era é pra casar com alguém mas ele era o objetivo absolutamente prático na realização do que ele tinha pra fazer não foi ao enterro de João Batista João Batista era Elias mas ninguém ficou sabendo só Jesus nem os discípulos de João Batista sabiam que João Batista era Elias assim como João Batista soube antes de todo mundo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas tem certas coisas que só são compreendidas quando chega a hora eu quero deixar essa palavra também como consolação para aqueles muitos pais e mães que estão orando e sofrendo pelos filhos porque os filhos parecem não compreender nada não entender coisa alguma e só trazem mais notícias e deixam os pais aflitos angustiados espavoridos sem saber como fazer não faça nada quando chegar na hora eles vão compreender chega uma hora em que quem quer ver enxerga só quem não quer ver não enxerga chega a hora em que quem quer ouvir ouve só quem realmente não quer ouvir não ouve chega a hora em que quem quer entender entende só quem realmente não quer entender não entende aí às vezes chega ainda uma outra hora onde a gente é atropelado pelos fatos esmagadores e a dor tira o auto engano da nossa mente e enfim a gente enxerga a esperança é que a gente não precisa ir tão longe e também que aqueles que a gente ama não precisem ir a tais extremos no entanto não se angustie você não ama seu filho sua filha seus irmãos seus amigos mais do que Jesus ele sabe da história ele sabe que João Batista é ele ele vê como João está restaurando tudo para dentro do coração na mente tem ninguém mais vendo não tem ninguém sabendo mas ele sabe o que você está fazendo quem você é e ele sabe também que vai chegar a hora de você enxergar ouvir discernir ou aqueles por quem você intercede e ama chegará a hora em que eles também virão creia nisso na realidade eu só estou aqui porque meus pais creram nisso porque por exemplo o reverendo Antônio Elias cria nisso o pessoal ia dava mais notícias a meu respeito para ele e ele dizia não isso aí é só uma fase é só uma fase vai passar ele é de Deus é uma fase e de repente todos se assustaram quando lá estava eu jovem 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 cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho com toda ousadia porque era só uma fase porque quando chegasse a hora eclodiria isso acontece quando você é mas ninguém ainda percebe entenda isso para sempre e apenas peça que o Senhor abra os seus olhos para você enxergar os tempos e as horas como agora nesse momento como foi nos Estados Unidos até recentemente quando um grupo quarenta e tantos por cento da população enlouqueceu seguindo uma seita onde a maioria eram cristãos e supremacistas brancos racistas apoiando apoiando tudo que de ruim se pode pensar cheios de antissemitismo cheios de preconceito gente do muro de repente aquilo aparece graças a Deus agora também de repente aquilo se foi a tristeza é perceber a quantidade enorme de gente que não conseguia ver e eu olhava daqui e dizia meu Deus como é que eles não conseguem ver como aqui entre nós às vezes você tem aquela coisa linda preciosa se oferecendo como possibilidade como solução no mínimo como melhoria e aí aparece uma outra coisa que você conhece sabe discerne que vai trazer angústia e atraso e analfabetismo humano humano civilizatório e você não entende como ninguém vê assim como ninguém entendia que João Batista era Elias e ninguém entendia que Jesus era o filho do homem porque na maioria das vezes as pessoas não enxergam o que está acontecendo no seu tempo na sua hora Senhor Jesus eu peço que tu tires as escamas que tu deis a cada um aqui essa ambição de discernir de perguntar a partir do que enxerga a partir de que prisma a partir de que premissas a partir de que ângulos a partir de que interesses a partir de que pressupostos a partir de que dogmas a partir de que ideologias a partir de que doutrinas enxergam e só veem o que já está pré-definido e só enxergam o que já foi desenhado e não conseguem ver o que está sendo revelado escancarado na história num momento diante dos seus olhos abre os nossos olhos como tu falaste com os teus discípulos tantas e repetidas vezes não vos enganeis não vos deixeis enganar vigiai estai apercebidos sejam atentos não vos deixeis enganar porque esse é o grande perigo de passar pela vida entendendo tudo errado é o que eu te peço que tu nos salves de que conosco aconteça em nome de Jesus amém e amém